TV Indaiatuba apresenta reportagem especial da semana Oferecimento Odonto Clinic Indaiatuba Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal que acompanha a TV Indaiatuba está começando o programa reportagem especial da semana E o assunto de hoje é empresários O encontro aqui do primeiro encontro de negócios do BNI referência Todos os empresários vão estar presentes aqui e você vai acompanhar tudo do programa de hoje Reportagem especial da semana começa agora Na TV Indaiatuba Música Música É pessoal da TV Indaiatuba que acompanha a reportagem especial da semana Estou aqui com a Rose da Inflex Inflex que a escola Para quem não conhece a Inflex é uma franquia É uma escola de idiomas aqui de Indaiatuba E a escola que mais tem crescido aqui É verdade A nossa franquia já tem 13 anos no mercado Estou em Indaiatuba 6 anos e hoje estamos com o mercado um pouco diferenciado Porque nós temos um compromisso com o aprendizado dos nossos alunos Então nós conseguimos fazer O mercado dentro da certificação do TOIC E essa é uma das grandes preocupações do pessoal que quer aprender um novo idioma O tempo que vai levar isso aí Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa Mas a Inflex saiu na frente com essa proposta Exatamente Na verdade a gente sempre fala É dois anos e meio Mas também existe a contrapartida A gente tem um método novo, inovador, inteligente Mas também os alunos precisam fazer a parte dele Porque ainda a gente não tem uma pílula milagrosa Não conseguimos ensinar por osmose Então com certeza tem que ter a dedicação Mas se a pessoa vai buscar um aprendizado e se dedicar A gente garante em dois anos e meio Que sairá da Inflex com uma certificação Que é o TOIC Que é reconhecido em mais de 160 países E também é aplicado aqui na nossa cidade Nas multinacionais para promover e contratar funcionários E o legal de tudo, para quem não sabe A Inflex em 2017 foi eleita a melhor franquia de idiomas Do Brasil E esse ano não está muito atrás não Já está saindo na frente Com certeza, espero que esse ano a gente também Seja chancelado com mais essa premiação Porque realmente a gente trabalha Focado no resultado do aprendizado Então realmente os nossos alunos É o nosso slogan O nosso compromisso é o aprendizado E o que você pode dizer aqui Para os telespectadores da Tremendiatuba Mais um diferencial aí da Inflex em relação Às escolas tradicionais de idiomas É que na verdade a gente O nosso aluno não é um número A gente tem um contato muito próximo Nosso aluno, ele entra na escola É chamado pelo nome Então a gente tem um contato muito próximo Esses dois anos e meio A gente oferece para pessoas adultas Ou a criança acima de 13 anos Mas também na Inflex é a partir dos 4 anos de idade Na qual a criança já começa a pensar em inglês Ah, que legal Então a criança também tem um espaço dela lá Tem, com certeza Porque hoje o mercado está muito exigente Então a gente vê que as crianças hoje saíram muito à frente Então eles precisam do idioma E eles já veem filmes, desenhos Todas as animações em inglês E isso facilita muito no aprendizado delas Deixa eu te perguntar E para as pessoas mais velhas como eu O que você recomenda? É fácil para aprender o inglês A gente vai ter um trabalho diferenciado Assim para as pessoas que já são mais antigas E gostariam de aprender um novo idioma Então você vai gostar muito do que eu vou te falar Quando você aprendeu a falar quando era criança Sua mãe te ensinou com regras gramaticais Ou simplesmente você errava e ela te corrigia? Os dois Na verdade mãe nunca ensina O filho erra, a mãe corrige Exatamente Aí na Influx a gente primeiro vai ensinar Até mesmo os adultos Primeiramente a falar Para depois que você estiver falando Você aprender as regras gramaticais Você vai aprender contextualizada Por exemplo, se você pegar hoje uma criança de 7 anos Ela sabe conjugar presente, passado e futuro E vai estudar verbos só na 5ª série com 11 Então isso que eu quero provar Que você não precisa aprender gramática Para aprender a falar corretamente Então no primeiro momento A gente vai fazer com que o nosso aluno Pense e fale Sem se preocupar com as regras E aí vai se tornando natural Porque quando você pensa gramaticalmente Você acaba travando e não fala Então esse também é um diferencial da Influx Então tá já Vamos marcar de fazer uma matéria lá? Com certeza São muito bem vindos Então tá já O pessoal quiser saber um pouquinho mais da Influx Passa aí os contatos As redes sociais A Influx fica na Rua Candelária 1621 O nosso telefone é o 3834-3877 E o nosso é www.influx.com.br Barra Indaiatuba Porque temos mais de 160 Influx em todo o Brasil Então tá jóia Você que aí que tá procurando aí Um novo conceito de inglês, de idiomas Vá na Influx Influx é a escola de inglês de Indaiatuba Que mais cresce Vale a pena você conhecer E aí 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 É pessoal que acompanha o nosso Comprei a TV Indaiatuba No reportagem especial da semana Estou aqui com o Fábio Estou aqui com o Fábio Estou aqui com o Fábio A fechar negócio Qual o seu nome de atividade aí Estou aqui com o Fábio E aqui com o Fábio E aí 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 Estou aqui com o Rodrigo Meirelles Que deu uma palestra Que deu uma palestra aqui Sobre segurança Na internet Antes de mais nada Primeira pergunta Que eu não vou me declinar a fazer Está complicado hoje em dia, né? Hoje está complicado Como está todo mundo na internet É o ambiente mais propício Para as pessoas tentarem Se aproveitar de você Agora a segunda pergunta Existe segurança na internet? Existe segurança Existe uma série de atividades Que você deve realizar Para se proteger Assim como a gente está na rua Existem os oportunistas, né? Na internet é a mesma coisa Existe uma série de oportunistas E você tem que se proteger E conhecer essas práticas Para não ser a próxima vítima O que que mais está facilitando isso? A desatenção do usuário, né? Ou as novas ferramentas dos hackers? Hoje a gente vive num momento Que a gente está muito ansioso Por informação e por novidade Então a gente consome muito conteúdo O tempo inteiro Então com isso Existem várias iscas eletrônicas Onde a gente recebe Diariamente você está recebendo um e-mail Ou com uma notícia falsa Ou com um e-mail Querendo que você clique Para você ser contaminado E as pessoas conseguirem fazer uma fraude com você Então você fica muito vulnerável Nesse dia a dia, né? Então esses cuidados você tem que ter Para você não se tornar essa próxima vítima Porque hoje você está no celular No WhatsApp Ou numa rede social No Facebook Ou no Instagram Você pode receber um link Que não é um link verdadeiro E na boa intenção Clicar para realizar uma atividade Ou divulgar Disseminar uma informação E você acaba sendo prejudicado na história Ou tendo um prejuízo financeiro Que é o foco maior hoje em dia A doutora Flávia Taís Genaro Que é assessora jurídica Da TV Neatuba Ela falou No entrevista especial da semana Sobre As ofensas No Facebook Sobre os fakes Que vem acontecendo, né? E agora eu vou transferir Uma pergunta para você Que ficou muito O pessoal Os internatos Perguntaram muito para a gente A respeito da coletação De dados Dos sites Em relação A Por exemplo Você visita o site Ele quer saber De onde você é Coleta A sua cidade Enfim Isso aí Está virando Uma coisa Muito comum Hoje em dia, né? Está virando uma coisa Muito comum Realmente é uma coisa Preocupante Porque o que acontece É o seguinte O Luciano até foi Na apresentação dele Hoje Onde a gente navega Clica Tudo isso é armazenado Logicamente Eles pegam Suas áreas de interesse Para serem utilizadas Mas de uma forma Não tão nominal, né? Ela não sabe O que é o Rodrigo Que é o Derexá Que conhece Que está precisando Daquela informação Mas sabe Do que você gosta Então começa a mostrar Publicidade E direcionar Para alguns assuntos Esse outro assunto Que você falou Dos dados pessoais É uma discussão nova Não tão nova Mas que está Em discussão Está gerando Uma polêmica enorme Exatamente Porque estão discutindo Como vão ser tratadas Exatamente como as empresas Vão armazenar E tomar conta Das nossas informações Que são cadastradas Na internet Ou que estão aí Disponíveis Com algumas empresas Então isso é preocupante Porque hoje A gente vê que as empresas Estão negligenciando A própria segurança Imagina a nossa segurança Que a gente fornece Para eles E com a sua informação Tendo uma informação Do seu nome Seu CPF Seu endereço Algumas informações É muito mais fácil Te aplicar Uma fraude bancária Te lesar financeiramente Porque imagina Se você recebe Uma liga Alguém Armazenou Suas informações As informações Vazaram De alguma maneira Se alguém te liga Olha você é o Rodrigo Você é da cidade De Atuba Você é ele Então as informações Batem A pessoa me conhece Ah então Se ele falar Que ele é do banco Eu tendo A acreditar E daí O golpe Fica mais fácil E fica muito mais fácil Porque você falou Mas ele sabia meu nome Ele sabia O meu endereço Ele sabia Não é assim Porque ele roubou Essa informação Então essa é a discussão O que as empresas Vão fazer com essas informações Como elas vão armazenar Por qual motivo Dessas informações Tem uma série de regras Leis que estão discutindo Justamente para ver Como vamos nos proteger Não é fácil Eu vou falar uma coisa Para vocês Se a gente ficar conversando Aqui com esse expert Eu vou ficar aqui Até amanhã Para o pessoal Que tiver alguma dúvida Que está assistindo a gente Quiser saber alguma coisa Como é que faz Para entrar em contato Com você Tirar alguma dúvida Eu sou da Esktek Uma empresa de tecnologia De informação Então se você for No Facebook Ou no Instagram Procurar Esktek A-S-K-T-E-C-H-B-R Você vai achar A nossa empresa Lá dentro E a gente tem um canal Agora aberto Que é um canal De segurança Que você pode se inscrever lá E acompanhar nossos vídeos Nossos posts Que a gente faz Isso que a gente fez Na palestra aqui Dar dicas Para proteger todo mundo Porque eu acho Que a gente tem que viver Num mundo mais seguro Num mundo físico E virtual seguro Senão Eu sei que você Que está assistindo Tem um monte de dúvida Mas com certeza Vamos marcar Para você ir lá na TV Para a gente Esmiuçar isso aí Com certeza Tem muito detalhe Que a gente vai comentar Porque esse mundo É infinito É amplo É muito amplo Realmente São várias camadas São várias disciplinas Dentro dessa área de segurança Você tem que tomar conta Não adianta você resolver Você tem um monte de frente Para te dizer Mas a gente será um prazer Falar com vocês Se você fosse para dar uma dica Para o pessoal da TV Da Atuba Qual que é uma dica só Que vai ajudar muito eles Cara, não clique nos links Que você recebe Sem saber quem é A gente antes Quando era pequeno Os nossos pais falavam Não abra a porta Para estranhos Não fale com estranhos Então por que você tem que abrir Um link Clicar no link Você não sabe de quem que é Então essa é a dica Não abra os links Você não sabe de quem que é Então está joia Ó, expert Prazer Conversar com você Vamos marcar Para a gente fazer Uma entrevista E contar um pouquinho mais Sobre segurança da internet Porque é de interesse de vocês É de interesse do mundo Muito obrigado Um abraço Espero vocês Hoje Assunto Network Hoje Primeiro encontro De empresários Aqui com palestras Muito importantes Primeiro vamos falar Desse evento Eu estava conversando Aqui com o Fábio Que podemos dizer Que foi uma festa Com certeza A nossa equipe Benin Referência Já tem por tradição De ser uma equipe Que gosta de se interagir De estar sempre juntas E é o que a gente se fala O Benin acabou virando Uma família para a gente O Benin Referência hoje Além de gerar negócio De a gente se relacionar Na parte comercial Acabou criando-se Uma família Um vínculo De amizade Conheci várias pessoas Aqui nesses últimos 3 anos Que eu faço parte Da equipe E vários amigos Fizemos vários amigos Então o Benin Tem por intuito Também esse laço De amizade Que você consegue Criar com as pessoas O Benin Na verdade Ele trabalha Com um tipo De associados Mas vocês também Abrem as portas Para as pessoas Conhecerem um pouquinho Do trabalho De vocês E até participarem Desse network Exatamente O Benin Ele é mundial Como a gente falou Está presente em mais De 74 países A gente faz parte Da regional de Campinas Que é a regional Planalto Paulista A equipe Benin Referência Tem mais de 3 anos De e-mail E o intuito É gerar negócios E para isso As pessoas Se associam Ao grupo Você compra A sua exclusividade Do seu segmento Da sua cadeira Que a gente chama lá Então no meu caso Com o segmento Do centro de serviço Eu tenho uma empresa Um truck center Que é a Liberte Pneus Que é um centro de serviço Especializado Para a manutenção De caminhões De ônibus e vans Nenhum outro membro Pode vender O mesmo produto Que o meu Entendeu A gente tem lá Um parceiro Que é o caso Do Massal Da Canezac Que ele faz A parte de linha leve Então ele não é O meu concorrente direto Mas porém Ele faz parte Da mesma esfera De contato Então acaba um Referenciando o outro Então lá dentro Do Benin Você não vai encontrar Empresas concorrentes Porém parceiros Estratégicos Da mesma esfera De contato Que podem daí Gerar negócios Um para o outro E as pessoas São convidadas Você Para fazer parte De uma equipe Benin você tem Que ser convidado Aí ele vai passar Por um processo De entrevista Vamos analisar O tempo de empresa Ver se realmente Nós temos condições De ajudar essa empresa Também Se a gente pode Gerar negócios Para ele Que o intuito É sempre isso Você dá primeiro Para depois você receber E futuramente Daí Essa pessoa Venha adentrar O grupo E qualquer segmento Cabe dentro do Benin? Qual é o que eu falo Cabe desde uma microempresa Como uma empresa De grande porte Como eu disse Não pode ter O mesmo segmento Choque de segmentos De ramo de atividade Vamos dizer assim Segmento você pode ter vários Mas de ramo de atividade Não pode ser A gente fala Que a gente quer Especialistas lá Que a gente quer Ter lá os melhores As melhores empresas Da cidade Que a gente tem Para poder gerar negócios E cabe para qualquer empresa Desde uma empresa pequena Para a gente Não importa o faturamento Cada um tem Seu ticket médica Não tem sua realidade Como eu sempre digo É ajudar e colaborar Eu quero O que mais me interessa É só a rede de contato Só a rede de relacionamento Isso não tem preço Deixa eu te falar Vamos falar hoje Da noite de hoje Porque foi feito Duas palestras Muito importantes Uma sobre a segurança Na internet E outra Como você deslanchar Na sua publicidade Na internet Que isso hoje em dia Eu acho que é a primeira lição Hoje De quem tem uma empresa É Está Que a gente sempre fala Se você está tendo Sempre os mesmos resultados É porque você está fazendo A mesma coisa Se você tem resultados diferentes Tem que fazer diferente E o intuito nosso Justamente foi isso Trazer duas palestras Como atrativo O intuito principal Foi conhecer pessoas Trazer Aumentar nosso relacionamento Divulgar o BNI Para a cidade Que muita gente Não conhece ainda É uma coisa nova ainda Apesar de ter algum tempo De existência No Brasil está Praticamente oito anos Já existe em vários estados E a ideia é essa Através de palavras Administrativas O Rodrigo das Quetec Fez uma excelente apresentação O Luciano Larossa Que falou de mídias sociais De Instagram Facebook Da importância Diz do negócio Quem não é visto Não é lembrado Esse é um antigo jargão Então cabe ainda Como marketing de propaganda Isso aí E o Luciano É um cara que veio aqui Na cortesia para a gente Realmente Ele é hoje No Brasil E na língua portuguesa A pessoa mais especializada Em Facebook Para negócios Então fomos agraciados Com essa excelente Apresentação dele também E o auditório Hoje estava lotado É graças a Deus Apesar da chuva A gente estava meio preocupado Como a gente não vendeu O ingresso A gente convidou as pessoas Para vir participar E fica aquele Ah quando você dá o convite A pessoa não quer vir Não tem valor Mas graças a Deus Acho que o BNI Está conseguindo Criar essa força Empresas responsáveis Empresas com ética A gente preza muito a ética Dentro da equipe BNI A gente preza muito A responsabilidade E isso faz com certeza Que a gente tenha um sucesso No nosso trabalho Eu quero agradecer O convite Para a TV A Tuba Está aqui participando Do evento Conte sempre com a gente Se o pessoal quiser saber Um pouquinho mais Do BNI Como é que faz Então Nós temos A nossa página Na internet BNI Referência Tem também Tem também o nosso Hashtag No Facebook Hashtag BNI Referência Você pode procurar lá E nossos cafés São as seis e meia Da manhã Na verdade Se inicia as reuniões Às sete Isso no mundo Tudo é assim O brasileiro Não tem esse hábito De acordar cedo Para fazer negócio Mas as nossas reuniões São todas as quartas-feiras No espaço esplanado Ali do lado da prefeitura Estamos em portas Abertas para vocês Vamos marcar o dia De a gente fazer um programa Ao vivo lá Do café Vamos marcar Vamos fazer essa troca De gentileza Com certeza As portas estão abertas Da equipe BNI Referência Para você Então está joia Você que acompanha O reportagem especial Da semana Foi o presidente Do BNI Falou sobre a noite Especial de hoje E também Sobre o BNI Referência Vem para cá Que eu tenho certeza Que você vai gostar E é isso aí pessoal Esse foi A reportagem especial Da semana No primeiro encontro De empresários Do BNI Referência Para você Aqui na TV Indaiatuba Continue assistindo A TV Indaiatuba E siga Nas redes sociais TV Indaiatuba No Facebook E no Instagram E se inscreva Em nosso canal Youtube.com Barra TV Rádio Indaiatuba A TV 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 Indaiatuba Transcrição e Legendas Pedro Negri